Música Consagração a Nossa Senhora das Dores Ensinada pelo Padre Cícero Romão em 1875 Mãe de Deus, Mãe Soberana, Mãe Poderosa Nossa Senhora das Dores De hoje para sempre nos entregamos a vós Por vosso Filho e por vosso servo Nós pedimos vossa ajuda em todos os passos de nossa vida Com o poder de Deus e vossa caridade de Mãe Livrai-me do mal Esta oferta, ó Mãe das Dores Nós a fazemos por Jesus Cristo, vosso Filho Abençoai nossos lares Abençoai nossas vidas Abençoai nossas famílias Abençoai nossa viagem Abençoai tudo que é nosso Dai-nos a graça da verdadeira paz Abençoai estes vossos fiéis devotos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Nossa Senhora das Dores Rogai por nós Nós vamos começar a dar um bom 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 E aí